Aê, sensacional, sensacional! Está começando mais um vídeo jurídico com dicas jurídicas de qualidade, garotinhos e garotinhas, pra você conhecer os seus direitos de uma maneira fácil e tranquila. E a dica jurídica de hoje é a seguinte, presta atenção, imagine que você comprou uma passagem de ônibus pra fazer uma viagem, só que chegou no dia da viagem e você não pôde viajar, aconteceu um imprevisto e você não pôde viajar. E aí, você perdeu a passagem? Você vai ter que comprar outra passagem se você quiser viajar de novo? Fica até o final desse vídeo que eu conto pra você a resposta para essa pergunta. Eu sou o Dr. Elias, fundador do Legalmente Direito, o lugar onde você encontra dicas jurídicas de qualidade pra você entender os seus direitos de uma maneira fácil e simples. Então, presta atenção pra você que gosta de viajar. A dica jurídica de hoje é essa. Você comprou uma passagem pra fazer uma viagem, passagem rodoviária, tá gente? Ônibus, transporte de ônibus. Não importa se é intermunicipal, interestadual ou internacional. Você comprou essa passagem. Chegou no dia da viagem e você não pôde viajar. O que acontece? Você perdeu a passagem? Vai ter que comprar outra passagem pra viajar? Não, não vai. Porque a lei garante que a sua passagem, ela tem um prazo de validade de um ano. Um ano a partir da sua emissão. Ou seja, não é da data da viagem, é da sua emissão. Então, por exemplo, você comprou uma passagem no dia 10 de fevereiro. Um exemplo, 10 de fevereiro. Pra viajar no dia 15 de fevereiro, tá bom? Só que chegou no dia 15, você não pôde viajar. Aconteceu imprevisto, você não pôde viajar. Não conseguiu embarcar. Beleza? A sua passagem, ela está com validade de até 10 de fevereiro do outro ano. Um ano. Você tem um ano. Essa passagem, ela tem validade de um ano. Ou seja, basta você entrar em contato com a empresa que você comprou a passagem, de falar que você não conseguiu embarcar. Não precisa ficar se justificando. Só falar, ó, eu tinha uma viagem pro dia 15, não pude viajar, tá? Quero remarcar a minha viagem. Eles vão olhar lá os dias, vão te passar os dias disponíveis, você vê o dia que fica melhor e você remarca essa viagem. Sem perder a passagem e sem pagar nenhum custo adicional. Beleza? Beleza? Esse é um direito que você tem de remarcar dentro de um ano a sua viagem sem nenhum custo. Isso está garantido na lei 11.975 de 2009. 11.975 de 2009. É o que garante esse direito das passagens ter um ano de validade. Beleza? Sabia dessa dica? Sabia disso? Não? Agora você está sabendo. Se você já sabia, bacana. Então faz assim, ó, compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa conhecer esse direito que é muito bacana e muito importante. Tá bom, galera? Obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Essa foi a dica de hoje. E já sabe, né? Para mais dicas jurídicas de qualidade, fica aqui, Legalmente Direito. Tchau!